O PL quer aproveitar as eleições municipais em outubro para apresentar o partido ao eleitor nordestino, fazer frente ao PT e tentar abrir caminho para a próxima disputa ao Senado. Em 2026, sem força nas principais cidades do Nordeste, a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro PL pretende estruturar os diretórios locais, identificar possíveis candidatos e expor ideias conservadoras para o eleitorado. A ideia é expandir a base do partido na região e preparar políticos e simpatizantes para apoiar nomes próprios da legenda nas próximas eleições, nas eleições presidenciais de 2022. O Nordeste reafirmou o favoritismo do PT e deu vitória a Lula nos nove estados da região. O petista teve 69% dos votos contra 30% de Bolsonaro e venceu em oito das nove capitais. Também elegeu governadores na Bahia Jerônimo Rodrigues, no Ceará Helmano de Freitas, no Rio Grande do Norte Fátima Bezerra e no Piauí Rafael Fonteles. A única capital onde Bolsonaro venceu o Maceió é também onde o PL tem a maior chance de vitória neste ano. Com a candidatura à reeleição de João Henrique Caldas, o JHC, o prefeito tem como padrinho político o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Pepeau. Ciente das dificuldades na região, a legenda já abriu mão de lançar candidato próprio ao menos em quatro capitais São Luís, Teresina, Salvador e Natal. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho PLRN, presidente do Diretório do Rio Grande do Norte, vai se afastar do mandato por quatro meses no segundo semestre para acompanhar o processo. Marinho afirma que foi designado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para ajudar a reorganizar o partido na região. O senador diz que um dos objetivos é mostrar ao eleitor que ele tem afinidade com o que o partido representa e defende. E tentar descolar essas características das que são atribuídas a Lula. Esse é um partido que está em construção. A nossa preocupação também é dar uma nitidez maior no viés programático e ideológico do partido. Quem nós somos? O que nós defendemos? O que nós representamos? Afirma. Ele também diz, se você perguntar a alguém que mora no interior do meu estado o que ele pensa sobre natalidade. Drogas, mérito, propriedade, ele pensa exatamente como nós pensamos, mas vota em Lula. Nós temos uma tarefa que é mostrar a esse eleitor que, na verdade, ele é um eleitor conservador. Que é um eleitor que tem afinidade com o que nós representamos e o que nós defendemos. O tom de marinho já tem sido repetido por políticos do PL no Nordeste. Na Bahia, o ex-ministro João Roma, que comandou a pasta da cidadania no governo Bolsonaro, tem dito que um dos focos nas eleições municipais é ampliar a capilaridade do PL e construir as pontes para as políticas do partido. Em Salvador, o PL apoiará a reeleição do atual prefeito Bruno Reis União Brasil, que faz parte do grupo do ex-prefeito ACM Neto, do mesmo partido. Roma tem viajado o interior do estado mais populoso do Nordeste para, segundo ele, tentar estruturar o PL nas cidades do interior, com montagem de diretórios e de estrutura organizacional. A partir disso, afirma o ex-ministro, o partido terá mais condições de crescer. Assim como Marinho, ele afirma que as pessoas alinham o Nordeste ao eleitorado do PT, mas que a região tem um histórico de aval a bandeiras conservadoras. Reconhece, porém, que é difícil aumentar o número de prefeituras em um estado governado por um petista, cujos municípios dependem de recursos estaduais. Na Bahia, a estratégia do PL será investir em candidaturas de vereadores e usar a imagem de Bolsonaro para pedir votos. Apesar de sofrer rejeição no estado, o ex-mandatário tem uma parcela de eleitores fiéis, sobretudo no oeste e no extremo sul baiano. Com isso, espera aumentar a influência nos legislativos municipais de aliados do ex-presidente. Há estados do Nordeste em que o PL decidiu apostar no lançamento de pré-candidatura de outros ex-ministros de Bolsonaro, como Gilson Machado Turismo no Recife e Marcelo Queiroga Saúde em João Pessoa. Em Fortaleza, o partido lançou a pré-candidatura do deputado André Fernandes, em Aracaju, da vereadora Emília Correia. A meta da legenda é lançar ao menos um candidato a senador em todos os estados e no Distrito Federal em 2026. Quando duas vagas para o cargo estarão em disputa em cada unidade da federação, o Senado entrou no foco da direita devido a prerrogativas exclusivas da Casa, como a sabatina e o impeachment de ministros do STF Supremo Tribunal Federal. Também cabe apenas aos senadores sabatinar as demais autoridades escolhidas pelo presidente da República, como o procurador-geral da República, embaixadores e ministros de tribunais superiores. Como mostrou o painel, o PT também tem buscado costurar alianças para candidaturas a prefeitos e vice-prefeitos já com a preocupação de negociar apoio para o Senado nas eleições em 2026. Em meio ao temor de que a oposição ganhe ainda mais força na Casa na próxima legislatura.